Música Em mais um encontro de conversas com, o convidado foi o antigo oleiro Xavier, reviver a profissão e registrar a memória do papel da Olaria no Algarve foi o grande objetivo desta sessão, que teve reunidos vários oleiros do passado e dos que se mantêm no presente. António Clareza, blogger, iniciou a sessão com um trecho do antigo oleiro José João Batista, que explica a origem da Olaria. Não propriamente hoje, mas até aos anos 70 do século passado, puder-se-ia dizer sem exagero que as oficinas de Olaria funcionavam em pleno em muitas ruas de Olaria. A forma das peças, pouca alteração teve ao longo dos tempos, mas a louça feita em Olaria, devido à característica dos barros e punizados, tinha uma cor cremes branquiçada, rija e indicada para transporte de água e não propriamente para cozinhar. Inicialmente, devido ao fumo que exalavam quando o forno cozia, as Olarias situavam-se na periferia da povoação, mas o crescimento do buru fez com que muitas delas ficassem em paredes meias com as principais artérias. Nos anos 40, havia mais de uma dezena de Olarias em pleno funcionamento em Oleiro. Parabéns a quem é oleiro. Foi a frase com que Xavier iniciou o seu discurso. Fala de um trabalho sofrido que foi perdendo a glória com o desuso dos cântares, dos vasos e alcatruzes em barro. Mais tarde, chegou a decoração. Eu tive sorte porque o Valdo Lobo tinha um arquiteto que eu tinha apresentado ali um projeto com a esposa de Van Gelder para fazer as chaminés. Se forem a Valdo Lobo, ainda lá estão as chaminés feitas por Xavier. E comecei a ter trabalho, eles sinalizavam logo com 50%. Depois aparecem as pedras da rei, também comecei a ter fama de decoração. Então isto foi para o Valdo Lobo, isto também foi para o Valdo Lobo. Era a nossa subsistência. Estou cá a trabalhar e sempre fazendo os nossos alcatruzinhos, que é para encher o forno, porque o forno é grande. E então, depois, estou a falar da minha olaria, as empresas começaram a estar executadas, já não encomendavam, e porquê? Porque já não precisavam, só encomendavam uma vez para repor o que as pessoas partiam. E a partir daí começamos a ter dificuldades, apareceram os chineses, a fazer tudo, portanto, é uma arte do rotista. A origem e a qualidade do bar despertaram várias questões que Xavier esclareceu. O nosso bar de Lolé, é o bar mais forte do mundo, para quem registra, clarece e registra em vocês, é feio. É feio, mas depois dura centenas de anos e nunca mais se desfaz. Por isso é que o nosso alcatruz, vou dar um exemplo, o nosso alcatruz aqui custava 100 escudos, em Estoui já custava 80, porque a qualidade do bar já é diferente, de Setúbal já era 50, do Alente já era 30, então. Porque são louças d'água e vão para o mar, se desfazem-se. O nosso, senão, quanto mais água apanha, mais forte fica. É feio. É feio e muito difícil de trabalhar. Muita pedra. Eu lembro que colegas meus, é por acaso uma coisa que eu, como andei sempre nas obras, mas eu tinha colegas meus, o Batista, que trabalhava com luvas. Trabalhava com luvas porque as mãos dela eram mais finas. E este barco não é muito malante, tem muito calcário, e muita areia. E cortávamos as mãos. Falou da dificuldade de cozer o barro e deu exemplos concretos. Eu dou-me um exemplo. Esta peça vai-se partir como fazer. Está mal cozida. Está a ver este som? Vou dar o exemplo nesta. Também está mal cozida. Esta está bem cozida. porque não houve tempo de cozedura. Portanto, há a ver a diferença do som. Isto também está determinado. Não, isto também está. Entre vários temas, Pedro Rocha, oleiro ativo, fala da evolução da profissão e de como hoje a sua empresa funciona. Empresarial, aquela empresa grande, é uma negrana. Sim, sim, pronto. É a máquina, a prensa, fazer o ICM-outes. Pronto, mas também trabalho na roda. Mas das peças que saem mais, tenho a prensa. A prensa. A gente vai fazer pintura, não é? Pintam também. Exatamente, a gente também pintamos. Portanto, a peça toda, eu só faço. Preparo a peça toda para ir à pintura. Depois da pintura é cozida, sai do forno, é vidrado e vai novamente ao forno. Mas é mais fácil de trabalhar hoje, em quarto, é mais fácil de trabalhar hoje na olaria. O quarto já vem preparado. O encontro deu origem a diversos testemunhos sobre esta arte que caracteriza toda a região algarvia.